Fala, galera! Fala, nação rubro-negra! Cheguei e estamos de volta com mais um vídeo pra vocês aqui no canal, galera! Como sempre, o vídeo recheado de informações aí, muita notícia, muita informação pra estar atualizando a vocês aqui, né? Falar dessa novela do Gerson aí, o último capítulo, né? Reunião que aconteceu ontem, ficou definida aí a situação do Gerson, o contrato dele, né? Quando ele vai assinar, vou passar em detalhes pra vocês aqui, falar também, dar uma atualizada na questão do The Arraskeita, que preocupa muito a torcida, né? Se contaminou novamente, como ficou a situação dele, e também quero dar uma informação sobre o Everton Ribeiro, que está na seleção, né? E a gente sabe, quando se fala em seleção brasileira, jogadores do Flamengo, enfim, a gente sempre se preocupa. Galera, é o seguinte, acompanha o vídeo todo até o final, pra você ficar bem informado sobre tudo que acontece no Mais Querido Brasil, é claro. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, pra dar aquela moral, pra dar aquela força aqui. Rapidamente, falar aqui rapidinho sobre o próximo confronto do Flamengo na Libertadores, né? Ontem de ontem a gente acompanhou o sorteio, né? Ontem de ontem não, ontem, a gente acompanhou o sorteio da próxima fase de grupos da Libertadores, o Flamengo vai pegar o Defesa e Justiça, né? E ficou definido, ficou definido o adversário, faltava definição ainda, data e horário. Eu já tenho pra passar pra vocês aqui. A data é o seguinte, primeiro jogo, Defesa e Justiça e Flamengo, mando de campo deles, Flamengo vai jogar lá na casa deles, vai ser no dia 14 do sete, mês que vem, tá? Não no mês de junho agora, aqui começou o mês de julho. Então no dia 14 de julho, mês sete, às 21h30, nove e meia da noite, né? Popularmente conhecido, o Flamengo enfrenta o Defesa e Justiça no primeiro jogo, jogo da ida. Jogo da volta, uma semana depois, dia 21 do sete, 21 de julho, o Flamengo enfrenta o Defesa e Justiça aqui no Maracanã, pra definir a vaga pra próxima fase, espero que o Flamengo não demole, né? Contra o Defesa e Justiça. Uma observação sobre esses dois jogos aí, a transmissão exclusiva da Fox Sports, tá galera? Só pra vocês já ficarem atentos, já ficarem ligados nisso aí. Vamos lá, deixa eu dar uma nota aqui rapidinho, sobre o Everton Ribeiro, né? Toda vez que se tem, o Flamengo tem jogadores convocados pra seleção, a gente fica muito feliz pelo jogador, né? A gente sabe que o ápice da carreira de um jogador, jogando no Flamengo, conquistando tudo, ganhando título, jogando bem, o que pode coroar a carreira dele, ele é a convocação pra seleção brasileira. E a gente fica feliz pelo jogador, pelo lado do clube, nosso lado, paixão, torcedor, a gente não gosta muito, que tem aquela coisa, vai pra lá, volta lesionado, machucado, o futebol cai, não volta jogando bem, que foi esse com o Everton Ribeiro. E aí, olha a notícia que eu vou passar pra vocês aqui. Seria engraçado se não fosse fômico, né? O Everton Ribeiro se apresentou com dores na coxa na seleção brasileira, em formação da CBF, tá, galera? Ele fez uma ressonância magnética que não detectou lesão, não é lesão, é simplesmente incômodo, dores na coxa, né? Ele ainda não realizou treino no campo, ele ainda não realizou treinos, tá, galera? No campo com os demais jogadores que se apresentaram. Ele segue sendo reavaliado, segue sendo observado de perto pelo Departamento de Fisioterapia, as dores evoluem bem, né? Recuperação, então a gente aguarda aí boas notícias do Everton Ribeiro, espero que ele não volte de lá, né? Mascado, contundido, lesão, enfim. Mas tá aí uma atualização sobre ele. Vamos lá, falar do D. Arrascaeta também, que preocupa muito a torcida do Flamengo. Ontem, né? A noite eu fiz uma live aqui, foi uma live curta, mas fiz uma live pra passar aquela informação do D. Arrascaeta, que se apresentou à seleção uruguaia, e que ele tinha feito o primeiro teste, o teste, né, pra essa doença aí que vocês sabem, né? Coronga, né? Pra vocês entenderem, né? Eu não vou ficar repetindo o nome aqui. O D. Arrascaeta tinha feito o primeiro teste que deu inconclusivo. Ele fez o segundo teste que deu positivo. Lembrando, como eu falei pra vocês na live de ontem, o D. Arrascaeta, lá no ano passado, quando teve aquele surto, quase todo time do Flamengo, né? Quase todo mundo tava contaminado. O D. Arrascaeta, ele era um desses jogadores. Ele já pegou. Ou seja, se ele estiver realmente positivo novamente, é um caso de reinfecção, tá? Só que, como eu falei, vamos lá. Ele fez o primeiro teste, deu inconclusivo. Ele fez o segundo teste, deu positivo. E aí, o Flamengo e a Seleção Uruguaia decidiram que ele teria que fazer. Seria melhor ele fazer o terceiro teste. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele ainda não fez o terceiro teste. Deve fazer ainda hoje. Assim que fizer, eu vou estar fazendo uma live aqui no canal mesmo pra informar isso pra vocês. Então, ele vai fazer o terceiro teste. Assim que ele fizer, e sair, um exemplo, se sair negativo, é porque o segundo teste não foi correto. Já deu o primeiro, já deu inconclusivo. O segundo deu positivo. O terceiro pode ser que dê negativo ou positivo. Vai saber, né? Então, a gente vai ficar ligado nessa informação. Espero eu que não dê positivo. Até mesmo porque tem aquela preocupação. Ele teve contato com os jogadores do Flamengo. Pode ser que ele esteja positivo. Pode ser que ele tenha passado pra alguém. Enfim. E ainda tem aquela polêmica, né? De ele ter subido o Morro da Rocinha, de moto, sem capacete, sem máscara, que fez errado pra caramba. Aí a mídia vai cair de pau em cima do Flamengo, do derrasqueito. Mas, enfim. De momento, é isso. De arrasqueita. Vai fazer o terceiro teste e tá em isolamento, tá, galera? Ele tá se cuidando, já estão cuidando dele. Ele tá se cuidando como se estivesse realmente positivo. Se der negativo, ele volta lá pra seleção. Na verdade, ele foi cortado, né? Não sei se a seleção iria reintegrar ele. Eu acho que sim. Mas, de momento, essa é a informação. Agora, vamos lá. Vamos falar da situação do Gerson, né? Porque, como eu tinha falado pra vocês, ontem, ontem, né? Que aconteceria no dia de ontem, terça-feira, mais uma reunião entre representantes do Olimpique de Marseille e do Flamengo pra definir a situação do Gerson. E assim foi feita. Uma reunião longa, né? Pra decidir valores e tudo mais. E eu vou passar pra vocês aqui, já saiu hoje à tarde também no GE, uma informação sobre isso. E a gente buscou apurar, buscar o máximo de detalhes possíveis. A moto passando aqui, fazendo barulho pra caramba, pra estar passando pra vocês. Então, vamos lá. Flamengo e o Olimpique de Marseille colocaram todos os pontos que estavam pendentes, né? Colocaram aquele famoso pingo nos íris, né? E Gerson, segundo as informações, Gerson seguirá para o clube francês, tá, galera? E aí, o jogador deve assinar um contrato de cinco anos com o Olimpique de Marseille, o clube francês. E os valores que podem chegar neste momento, que ainda não são oficiais, mas são os valores que a gente conseguiu apurar, é de que o Flamengo vai receber em torno de 25 milhões de euros, tá? 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, com aditivos por metas cumpridas. Podem chegar a 30 milhões. O que são aditivos de metas cumpridas? Aquela coisa da cláusula, colocar lá no contrato e tal, se ele cumprir tantas partidas por ano, o Flamengo tem direito a tanto. Aconteceu assim com o Pablo Marinho. Hoje em dia, é comum com os jogadores ter esse tipo de cláusula no contrato, né? Se ele fizer tantas partidas, o clube recebe mais tanto. Se ele fizer mais tantas partidas, o clube recebe mais tanto. Então, ficou dessa forma, podendo chegar a 30 milhões de euros. Aí, o grande detalhe de todo esse embrólio, o porquê demorou tanto essa negociação, o porquê demorou tanto para se definir a situação. Porque o Flamengo pretendia, queria manter uma porcentagem maior possível do jogador. E segundo, volto a afirmar para vocês aqui, ainda não é oficial, a gente vai saber de forma oficial essa questão da porcentagem quando o Flamengo divulgar. Mas, o que a gente conseguiu apurar é o seguinte, é que o Flamengo ainda vai conseguir manter de 20% a 25% num percentual do jogador, numa possível futura venda. Claro, se o Olímpico de uma série amanhã depois for negociar ele, o Flamengo tendo 20% ou 25%, o Flamengo pega uma parte desse valor que ele foi negociado dentro dessa porcentagem que o Flamengo vai manter. Então, nesse ponto é bom. Ah, eu sei que muita gente vai falar 30 milhões é pouco e tudo mais. É, realmente é pouco. Mas, se for comparar com o valor que ele veio para o Flamengo, o Flamengo, mesmo assim, está fazendo um negócio muito bom. O Flamengo está mantendo aí, porra, se mantiver 20%, está ótimo, né? Ainda vai conseguir fazer um dinheiro futuramente. E aí, a expectativa do Olímpico de uma série, eles estão providenciando a logística, né? Para tentar com que o Gerson dê o ok no contrato, ainda no dia de hoje, quarta ou amanhã, quinta-feira, tá? Só ressaltando, o Gerson, ele segue na... Ele segue, né? Ele está convocado, está servindo a seleção olímpica, ele se representa no Flamengo, e aí, mais um detalhe, ele deve se representar ao Flamengo, sim, no dia 9, tá? Dia 9, depois que encerra a participação dele lá, e ele deve se representar no dia 9. E aí, vai ficar à disposição do Flamengo, e aí, falta definir também esse detalhe, quando é que ele partirá realmente para a França, para poder, de fato, vestir a camisa do Olímpico de uma série, e falar, sou o jogador do Olímpico de uma série. Então, os detalhes dessa última reunião foram essas, definiram-se valores, tem que redigir novamente o contrato, botar tudo ali no papel, tudo que foi conversado, combinado, aí falta o ok do jogador, claro, porque o jogador está ciente de tudo isso, o pai dele está envolvido, ele também, ele está ciente de tudo isso, a hora que falar, o pai dele brigar, olha, está tudo no papel, está tudo preto ou no branco, é só dar o ok, com certeza ele vai dar o ok, porque a gente sabe que o interesse financeiro também é muito bom, é grande, mas enfim, deixe nos comentários aí o que você achou de toda essa negociação, acho que os valores são bons, Flamengo poderia lucrar um pouco mais, talvez poderia, mas eu acho que o valor é bom. deixa eu mandar o alô aqui antes de encerrar o vídeo, para quem comentou no último vídeo, vamos lá, Paulo Santos comentou no último vídeo, Carlinho Silva também, João Batista, meu fechamento, Jonas dos Santos, Antônio Henrique, Jair Tomelo, Carlos Santiago também comentou aqui, deixa eu ver quem mais aqui, o Jair Tom novamente, nação rubro-negra, Maria Glaucia também dando uma moral aí, sempre comentando, Adriano Arquino, valeu meu parceiro, tamo junto, Renato Alves, Raimunda Nonata, tamo junto, Rafaela, um abraço aí também, Cauã Ferreira, sou muito seu fã, obrigado irmão, tamo junto, a Polina Rosa, sempre fortalecendo, o Elton Félix também, o José Lita Alves, desculpa, José Lita Alves, tamo junto, Paulo Oliveira, Milton Martins, Guilherme Santos, Léo Ferreira e Pedro Vinícius, é isso galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido aí, não esqueça de deixar seu like, fiquem ligados que a qualquer hora, a gente pode voltar aí com nova notícia, novas informações para estar atualizando vocês, valeu, grande abraço a todos, agora eu fui, saudações rubro-negras, salve o Flamengo Certo, tamo junto, salve o Flamengo Certo,